Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer um suco poderoso para o fígado, uma receita ótima para quem tem um fígado gorduroso. Eu vou te falar os principais sinais de um fígado que está com problemas e te ensinar a fazer um suco natural para combater esse mal. Também vou falar como tomar esse suco. Está gostando? Então não perca esse vídeo, fica até o final e já comenta aqui se você tem algum outro remédio natural para limpeza de fígado. Utilizei uma rodela de abacaxi que eu descasquei e cortei em pedaços. Veja alguns sinais de quem está com gordura no fígado. Olhos muito amarelados, mau hálito, o fígado tem dificuldade de filtrar as toxinas do sangue, sudorese, suor excessivo, mau cheiro corporal, sente um desconforto abdominal, manchas na pele. Coloquei todos os ingredientes no liquidificador. Também utilizei uma laranja, que eu exprimi o suco e coei. Mais alguns sinais que seu corpo pode apresentar. Desconforto nas articulações, perda de massa muscular, coceira excessiva ou alergias, acne e surgimento de espinhas, cansaço excessivo, fadiga. Esses são alguns sinais que você pode notar que tem alguma coisa errada com o seu fígado. O hortelã, peguei sete folhas, lavei bem. Para desintoxicar o fígado, é importante apostar no consumo de alimentos saudáveis, como frutas, vegetais e leguminosas. Além disso, alguns chás também ajudam a limpar o fígado. Como é o caso do chá verde ou chá de boldo. Acrescentei uma colher de azeite de oliva. 200 ml de água. Depois, bati por cerca de 3 minutinhos. E então, é só tomar esse copo de suco. Recomenda-se tomar 30 minutos depois de uma refeição, uma vez ao dia. Por cerca de 4 a 5 dias, repetir esse processo para uma eficiente limpeza de fígado. Espero que vocês tenham gostado de nossa dica de hoje. Esse suco natural para limpeza do fígado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.